Uou, 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 uou Aí, aí, aí É só morar a MC que vai rimar com o pão E jogar a atitude novo que nem vale a pena ver de novo Pra preparar isso é muito repetitivo Eu vou te mandar ver seu canal diminutivo Praia minha lata, paga de procurar o xerife Uma pena ser pra ser tudo que vai ser fazer latim Praia de pagado pra velado Para de pagar de trás, isso eu não falo nem o que eu falo Vai tomar no fundo, é nó, chega e sai daqui Se é pravelado, põe um barco pra tomar açaí O bagulho é muito sério, você ganha a mesada Mas depois que eu te bater, seu bagulho é madeirada É cadeirada, você vai ficar pegado ou pegada Porque você é viado, tem namorado, não namorada Você entende nessa parada? Se eu não bagulho é de samuraco ou tu for a bicha recalcada Direito de resposta, MC, paio, paio, é preciso ser Uou, 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 uou Cosa é ele, vô Cosa é ele, puta Cosa é ele, cosa é ele Cosa é ele Cê vai ganhar de nada se você é querido Não era perdendo, quem ganha roubado E pro nacional sem o mérito Hum, eu não bagulho éorrido, sou eu E a bola lhe puxar e hintor em contradição Você não tem namorada, mal à seu mané Pelo menos eu nunca perdi a mulher pro Pelé MC, saber é você, é o mais próprio casal machu Eu não pago de bandido, o menor é o faio É cria, o menor na pista, sabe, é o mais droga, é rataria Aí, mano, eu sou fristadeiro, ratinho de laboratório Tem na vitrine, eu sou rato de bueiro Cê pega o pedaço, só adora e cê não agenta E nos verso agora, sabe que cê não sustenta Aí, cê não chega aos meus pés Me ganha na fita, ganha um time rodado e lá do que jazz Aí, frato, pra caralho, é o jogo, não para Porque cê sabe, maluquinha, a rima é muito rara Aí, já vira um beat pra bater esse otário Gê não sabe que tu é, viado e tu franca dentro do armário Aí Olha o pouco, parece que tem cintra, não é de não Foi ganha estado, ganha em força, ele tem cintra, que é de pau E na rima que eu ganha na tua sala, vai Verdade de frente, o nome é cara, sim Cê falou que eu não sei rima, eu mostro que eu não sou ruim Aí, mena, essa é minha levada, eu não posso fazer nada Se você não mais sofre, não dá improvisada Aí, na moral, aí, aí cê quer a treva? Eu vou pedir barbeiro sem o disfarce da régua Galado, nova, disfarce da empia Pra poder doido, meu afael já tem que te cria Aí, mena, eu sou cria, eu não sou criado E só pra tu agora, eu tô mandando o recado É a tropa da chatubia, foda-se, a trela de grande O que que vocês querem ver? SAVE! O vento de respostas, Ele disse que a me norai Agora é que eu sino sincero Panela da reserva pro ferro velho e fala dinheiro Erem mais dinheiro, erem mais dinheiro, erem mais dinheiro Aí, síndrome de Down, síndrome de pau Prot栽ai, aí, aí Ai, aí O cara falou, desenha um síndrome de Down Quer dizer que cê já viu minha pirôgue especial O que foi menor, você que não sabe rimar Essa é a desculpa de todo MC recortado Não sabe rimar, coloca a culpa no jurado Puta que pariu menor, vai se fudir Seus facharos que ganhou, eu voto Fede a negra, ela é mais do que você Se liga, eu vou dizer Você sabe agora, mano, que aqui tu vai se fudir É muita panela, aqui meu bref Você tem uma panela do que a cozinha do Masterchef O que eu vou falar, o bolo é a qualidade, mano, que eu vou representar Como eu disse aqui, eu disse no Nacional Você é Catarina, eu peraíso, mano, meu freestyle universal Interrogando-lhe se a resposta, na cara do idiota Deixar que a brava e numa tela é chosta Enquanto você é merda, eu chego e jogo o jogo Você é girino no lodo, samurai poeta no topo Esquilto hoje é filho É, maneiro Cuida teu papo Fael e samurai Samurai e Fael Barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC, Fael Barulho, quem preferiu a rima do freestyle do mesmo, Samurai Barulho, quem quer ver o terceiro round Fecha o pico 1 minuto e meio, o pain tem na cabeça Segue o에서도 Presidente Barulho, esse o meu respeito Pode até somar, só que eles querem ver uma boa coisa que tu não vai proporcionar Sem entender o bagulho no ar que aliado, é tipo os cara falando MC limitado Tu é porra, sai do topo, eu do dobel Eu te mato com os talifatos, sai que é de um MC só Ai, eu te mato, eu já penso no time, tem cara me levantar Na batalha eu vou te matar Você faz o site, eu de MC, eu não vou ser cruel É claro que nem é que a barriga de fazer site pro farrel Eu te mato, eu te mato na batalha, tu pensais que o MC que é verdade, eu sou mentira Você nunca jogou a xereca, quem tá não vai ver comigo, tem uma letra bem mais completa Ai, meu, eu não sou maluco, minha letra é mais completa Só que eu vou aqui, acabo até teu grupo Minha letra não é do jeito, eu mando o detalhe Você leva o mano pra escreveu que eu faço de freestyle Você não tem mão pra arremata, fazer fome, fazer hack Ele faz o bag de freestyle, já deu bobeira Essa é a prova que é MC que faz letra de brincadeira Ai, meu, eu tô sem arrumar treta O que eu posso fazer se o reflame eu me colhe essa mais letra Você faz o discurso, você não tá expirado Eu tenho respeito do melhor, porque eu tô entre os melhores Você entende a parada, na moral Você fica chorando em casa, eu tava lá no nacional Essa é a prova, você que conseguiu sozinho Todo cara que chega no topo, se esquece do caminho Ai, na moral, você fala que tá entre os melhores Arriba, mano, você não tá entre os melhores Eu nunca vou esquecer do meu caminho, meu parceiro Eu vou esquecer que eu fiz esse merda o meu caminho inteiro Eu vou ficar de fome na espécie, na cara, na raca, na lata Eu vou ser fome, fígado e eu fato Eu tenho esse merda por inteiro, de otário Se eu fizesse samurai, eu ia ficar milionário Você acostuma que meu rap vale dinheiro, seu verso, irmão, vale porra nenhuma Na moral, eu vou falar um bagulho agora em cima do instrumental Aí, na moral, ele vem atrás de bop Você fez pelo amor ou pelo hip-hop? Incrível Incrível Vocês pediram o terceiro round Então vocês vão pôr no barulho pra essa merda Marulho pro terceiro round A minha direita não é o Mano Fael A minha esquerda não é o Mano Samurai Para no primeiro frio, é o Mano Terceiro Rádio É o Mano Fael Para no terceiro round É o Mano Samurai Samurai Fael A minha esquerda não é o Mano Samurai 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 A minha esquerda não é o Mano Samurai